E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre EA FC 24, porque o jogo já está em teste, então eu vou trazer pra vocês a opinião dessas pessoas que já estão testando o jogo, do que que está achando da gameplay do jogo, tá, rapaziada? Eu vou trazer todos os detalhes aqui pra vocês nesse vídeo que vocês podem esperar do novo jogo da franquia da EA Sports, então fica ligado até o final que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba, tá, rapaziada? Eu tô lembrando, desde o começo do vídeo, quem puder é deixar aquele like, mano, ajuda pra caramba, aqui, se inscreve no canal também, caso você queira recuperar as notícias do FIFA, do novo FIFA, do EA FC 24, que vai sair em breve, se inscreve aqui no canal e também dá uma olhada aqui no primeiro link na descrição, tá, rapaziada? Aqui nós temos um canal secundário que eu trago vídeos lá todos os dias relacionados a futebol, então se você gosta também de futebol, o conteúdo desse estilo, não esquece de se inscrever nesse canal que eu estou disponibilizando pra vocês aqui na descrição, fechou? E sem perder tempo, rapaziada, bora pro vídeo. Trajados Import, camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado, personalização e view para todo o Brasil. Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado, primeiro link na descrição. Bom, rapaziada, vamos lá falar sobre o FIFA 24 ou, como vocês preferirem, EA FC 24, que é o novo jogo, o novo nome, né, do novo jogo da EA Sports. Como vocês sabem, o jogo já está se encaminhando muito próximo do seu lançamento, né, daqui a pouco devemos ter mais notícias, primeiros trailers, primeiros lançamentos e novidades oficiais sobre o jogo e eu vou trazer pra vocês tudo em primeira mão, mas sim, o jogo já está sendo testado. E eu acho isso muito importante, porque apesar de estar numa fase bem alfa ainda, né, cara, já é algo bem interessante pra gente começar a tomar as primeiras conclusões, as primeiras impressões de como o jogo vai se apresentar no seu lançamento, né, cara. Tudo bem que do lançamento para as atualizações, as primeiras atualizações que vão sair, o jogo muda bastante coisa, né, cara. Mano, quem eu diga, né, cara, eu joguei o FIFA 23 no começo e, cara, essa se apresentou de um jogo de uma forma e depois das primeiras atualizações, o jogo já se apresentou de outra forma completamente diferente, mais próximo ainda mais, na minha opinião, dos FIFAs anteriores, né, cara. E pelo que foi dito por essas pessoas que testaram de ter algumas pessoas jogando essa alfa fechada, algumas pessoas foram convidadas, tá, rapaziada, pra estar testando essa versão do EA FC 24 e muitas pessoas têm muita expectativa de ser, por ser um novo jogo, por ter um novo nome, de ser um jogo completamente diferente, né, cara. Coisa parecida com o que foi o E-Football. Tudo bem que o E-Football foi um jogo completamente diferente, mas foi completamente diferente pra ruim, né, cara. Tudo que tinha de bom no PES 2021 eles tiraram e colocaram só coisas ruins, mas, de fato, foi um jogo bem diferente, né, cara, por ter essa mudança de nome e tal. E vocês estão nessa expectativa de ser um novo jogo, de ser um novo rumo, né, cara, de ser um começo de uma nova história, o EA FC 24, deixar o FIFA no passado e ser um jogo completamente diferente, né, cara. Tudo bem que isso não foi feito muito pela intenção da EA Sport, que você sabe que eles não chegaram a mais um acerto com a empresa FIFA, então por isso que eles trocaram o nome. Então, por isso, por si só, já era de se imaginar que por esses motivos, eles terem que trocar o nome mais obrigatoriamente do que por vontade deles de lançar uma franquia nova. Já era de se imaginar que o jogo não mudaria tantas coisas, pelo menos o que se diz a propósito de gameplay, né, cara. E segundo essas pessoas, isso foi exatamente o que aconteceu, tá, rapaziada. Isso foi exatamente o que aconteceu, porém as diferenciações do FIFA 23 foram as seguintes, né, cara. O FIFA 23, eles vão concordar que já não é um jogo muito simulador, né, cara. Vocês sabem que já não é um jogo muito simulador, já não tem muitas coisas que a gente pode falar, ah, realmente tem muitas coisas que se aproximam da realidade, que a EA Sport faz se focar na realidade. Só se vocês verem essa gameplay que tá rolando de fundo, né, cara, que vocês vão entender melhor o que eu tô falando, ó, cara. Não tem como a gente falar que o FIFA, diferentemente da versão 17, da versão 16, até a versão 18, era, assim, um simulador de futebol. Agora não tem como a gente falar isso, né, cara. O jogo está se apresentando cada vez de forma mais arcade, mais competitiva, que não seja algo que seja um simulador de futebol para as pessoas que curtam jogar aquela simulação, aquela moda realista e tudo mais. Cada ano que passa, o jogo está se apresentando menos dessa forma. E segundo as pessoas que testaram essa versão EA FC 24, a versão 24 está muito semelhante à versão do 23. Ah, não me diga. Isso aí ninguém imaginava, né, cara, que a versão 9 estaria muito parecida com a versão anterior. Gráficos e tudo mais. Muito pouco muda. É claro que é a versão Alpha, então vamos ver primeiramente pelos trailers. Tudo bem que os trailers, quando se trata de eSports, são um pouco enganosos, mas eles falaram que a versão 24 está bem mais arcade ainda do que a versão 23, tá, rapaziada? É claro que vai de gosto de cada um, não vou falar que é algo ruim ou algo bom, porque cada pessoa prefere de um estilo. Eu prefiro um jogo mais simulador, um jogo mais realista, com que a gravidade da bola, os movimentos, a física, tudo seja mais realista. Mas infelizmente a eSports, a cada ano que passa, se distancia ainda mais desse sentido e proporciona para os seus fãs o jogo ainda mais arcade e longe da realidade. Bom, é claro que muitas poucas coisas foram disponibilizadas ainda, porque está muito no começo ainda, né, cara? Não sabemos muito o que deve chegar ou o que deve mudar, mais propriamente dito, né? Mas tudo que a gente tiver, no decorrer dessa semana, eu tento trazer para vocês, tá, rapaziada? Mas além do mais, é isso, tá? No vídeo não vai ser tão longo, é só para a gente falar sobre esse processo, essas primeiras impressões que eu pude colher para vocês. Nos próximos dias, talvez já tenhamos algumas outras notícias, mas eu digo para vocês que no sentido de gameplay não tem muito o que dizer, né, cara? Eu tenho muito o que dizer, porque vocês sabem que, cara, se eu botasse aqui a gameplay do FIFA 22, por exemplo, muitas poucas pessoas, né, cara? É triste, mas muitas poucas pessoas notariam que é o FIFA 22 se eu não falasse nada, né, cara? Esse aqui é o FIFA 23, mas, mano, é muito parecido, muito semelhante ao que será também a versão 24, né, cara? É claro que outras coisas, outras melhorias, nós devemos ver algumas outras pessoas disponibilizando na medida do que a EA Sports for também liberando com que eles falem um pouco mais sobre a gameplay do novo jogo, né, cara? Tudo bem que ainda está no começo desses testes e tudo mais, as pessoas estão testando o jogo, estão usufruindo da gameplay, mas a partir dos próximos dias, creio eu que teremos mais detalhes sobre esses testes que estão acontecendo e sobre as opiniões das pessoas que estão jogando. Bom, eu fico por aqui, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal para não perder as próximas notícias e informações do EA e F154, do UFL, do eFootball também, tá, rapaziada? Então vocês vão conferir aqui no canal. Eu fico por aqui, até a próxima e falooou! E aí E aí E aí Tchau, tchau.